Hello, quinto ano! A Tia Milena voltou e a gente voltou com a nossa aula para finalizar a unidade 3, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o ING. Então, let's go! Então, gente, como eu já disse na nossa aulinha da semana retrasada, a gente agora está vendo o presente continuous, que é aquele presente que eu estou fazendo nesse exato momento. E aí, no inglês, a regrinha, então, para falar isso, demonstrar, diferenciar essa forma verbal, é utilizando as três letrinhas ING. E aí, a gente tem que ficar atento. Isso mesmo. Porque quando vem as perguntas, principalmente, what are they doing? Que são os exercícios, agora vão vir perguntando a gente no final dessa unidade. O verbo das atividades físicas, dos esportes que a gente viu nessa unidade, não vão estar conjugados. A gente vai ter que conjugar. Como quando a gente aprende em português, né? Então, às vezes vão fazer uma pergunta para a gente no português, e o verbo, ele não vai estar conjugado, mas na hora de responder, eu vou ter que conjugar. E é aí que eu tenho que ficar atento. Então, como eu vou saber que eu vou ter que colocar esse ING nesses verbos? É isso. É assim, se a pergunta é what are they doing, eu já sei, então, que eu vou ter que conjugar os verbos. Por quê? Porque, olha lá, o final, doing, o verbo, aí é o verbo do, que a gente já viu. Se tivesse what are they doing, então, o que vai fazer, o que ele vai fazer, eu não ia conjugar o verbo na minha resposta. Só que a pergunta já está doing, o que ele está fazendo. Eu quero saber, então, o que ele está fazendo naquele momento. Então, não que ele vai fazer, e aí, eu vou utilizar, então, o ING. Então, se na pergunta tiver doing, eu já sei que eu vou ter que conjugar. E aí, eu vou olhar nos exercícios, quais são as atividades, aqui a gente está vendo sobre atividade física e esportes. Então, quais são essas atividades, qual é esse esporte, e eu vou ter que conjugar. E aí, essa conjugação é acrescentar o ING no final. Vou dar um exemplo. Vamos supor que tem lá a pergunta what are they doing, e tem uma imagem de pessoas nadando. Nadar é swimming. Então, swimming é o verbo, swim é o verbo, você tem que estar conjugado. Só que a pergunta what are they doing, eu vou ter que responder com o verbo conjugado. Então, vamos lá montar a resposta. Se é what are they doing, e tem mais de uma pessoa na foto, eu vou utilizar, então, o pronome they. Depois, eu vou utilizar o verbo to be correspondente a esse pronome, que é o are. E aí, eu vou usar o verbo, que é a atividade, que eles estão nadando, então, é swimming. Então, eu vou acrescentar aí o ING, então, fica swimming. Então, they are swimming. Essa é a resposta da pergunta what are they doing, viu? Bem simples, né? Então, eu vou olhar quantas pessoas tem na imagem, se é uma ou mais de uma. Se for uma, eu vou olhar, é homem ou mulher? Se for um homem, eu uso o he. Se for mulher, o she. Se tiver mais de uma pessoa, então, eu vou usar o they, que é eles, ok? E aí, eu vou completar com o verbo to be correspondente a esses pronomes que eu vou utilizar, mais a atividade que a pessoa está fazendo, só que aí eu vou acrescentar o ING, ok? Então, essa é a nossa aulinha de hoje. A gente vai fazer os exercícios do livro juntos lá na live, ok? Então, às quatro e meia, a gente se encontra na live para fazer os exercícios do livro juntos, né? Mas, a gente tem alguns exercícios impressos que vocês já pegaram lá na escola ou imprimiram em casa. Então, esses exercícios, vocês, né? No dia 10, vocês já podem estar fazendo. Tem um exercício do 4 July e aí vocês podem fazer outros dias, não tem necessariamente fazer hoje. Mas, os outros exercícios é para fazer. E aí, tem junto uma atividade avaliativa valendo três pontos que vocês vão estar, então, confeccionando. Aí, já que a gente está falando sobre atividades, né? Sobre esportes, confeccionando um banner, né? O que a pessoa pode pegar aquilo e ter informações sobre uma atividade. Então, vocês vão escolher uma atividade física, de preferência, dar exemplos das atividades que a gente está vendo no nosso livro. Então, swimming, play a football, play a soccer, play a basket, né? Run, que é correr, é a bike, né? Andar de bike. Essas atividades que a gente tem visto, judô, balé, a gente tem visto na unidade. Vocês vão escolher qualquer uma delas. E aí, você vai fazer uma pesquisinha básica na internet e vai escrever essas informações. As informações que vocês vão escrever podem ser em português. Só que aí, as perguntinhas estão em inglês. Então, você vai ver time a week. Então, quantas vezes na semana você vai dar de formação para a pessoa praticar esse exercício? Reduce calories. Aí, quantas calorias a pessoa perde praticando esse exercício, né? E aí, tem um tempo. Tipo, ela perde 100 calorias praticando 30 minutos. Então, você tem que colocar o tempo também. É, os benefits. Qual os benefícios de fazer essa atividade? E por último, private. Tem alguma prevenção? Tipo assim, qualquer pessoa pode fazer esse exercício? Ou a gente tem que ter um certo cuidado para estar fazendo? E aí, no meio, vocês vão colar a imagem dessa atividade física aí e escrevam o nome dela também em inglês. Ok? E depois disso, cola no caderno de vocês. Então, esses são os exercícios da folha. E a gente se encontra, então, às 16h30 na nossa live. Kisses e bye-bye.